Fala pessoal, beleza? Começar um vídeo de uma coisa que eu já mostrei, mas não custa repetir né? O Renato tá rindo aqui, eu falei, sabe o que eu gravo? É só pra detonar a Dell, só pra cagar na cabeça da Dell. Mas vou cagar né, tem que cagar isso aqui gente, nossa isso aqui tem que deixar alertar demais. Pra gente é bom né, eu devia ficar calado, não devia gravar vídeo nenhum, porque é defeito pra gente. Mas se você tem um Dell, fica alerta, porque esse aqui é um alerta que eu quero dar pra todo mundo. Por mais que você já tenha gravado vídeo, por mais que seja uma coisa declarada aí na internet, mas toma muito cuidado, isso aqui é um exemplo disso. Olha aí, Dell, modelo bem comum, é o P37G, muito comum, tem umas variações dele também, mas tem outros modelos que não só o P37G, com essas maravilhosas chapinhas. Olha aqui, original ainda né, não foi tirado nenhuma chapinha, esse aqui vem 3 aqui e olha como é que já tá, isso aqui é uma limpeza tá? Só uma limpeza, nada além disso, mas é bom frisar isso aqui né, pra dar relevância né, pra importância disso aqui ó. Tá sem bateria já, certo? Por quê? Mesmo com ele desligado galera, se tá com a bateria, isso aqui dá pipoco tá? Dependendo de onde cai, dá pipoco, não adianta. Então ó, é a memória que fica sempre com voltagem, não é? A memória fica sempre com voltagem, não fica? Com stand-by? Não, circuito de charge é inteiro né? Só de cima, memória não. Mas nesse caso aí, mesmo com ele desligado tem 3 e 5. Então, é isso que eu tô falando, é, e tá bem do lado aqui, o 3 e 5 galera, é bem aqui ó, tá? O CI 3 e 5, aqui tem a memória, tá? Então, dependendo de onde cai, mesmo que caia aqui, ah, caiu no lugar ok, mas isso aqui vai correr, tá? E aqui ó, já tá, de um lado já tá detonado, ó. Vou desmontar aqui pra mostrar, isso aqui ainda tá mais firminho. Isso aqui tá firmaço né, mas vamos tirar isso aqui tudo. Isso aqui gente, não serve pra nada. A gente pergunta, eu esqueci de responder, mas é porque não serve pra porra nenhuma. A verdade é, não serve pra porcaria nenhuma, sabe? Teoricamente, ela serve pra diminuir a vibração. Porque ele tá aqui ó, tá preso assim né, vamos supor, tá preso aqui só com o parafuso. Ele tá pressionando, pra baixo. A chapinha serve pra pressionar pra cima. Pra quê? Pra ficar uma, uma, uma mola, como se fosse uma mola. Só pra isso aí, mais nada, pra mais nada. Então não tem utilidade nenhuma essa porcaria, certo? Seria pra diminuir ruído, pancada não, mas ruído, tá? Mas, na real. E ela serve, na verdade, o principal dela. É pra passar a gaiola eletrostática que tem aqui ó, pra cá, tá vendo? Ah, tá. Porque se você olhar aqui por dentro, quando você desmontar, você vai ver. Sim, dá uma chapa. Porque ela é cobreado. É, cobreado, sim. Ela é cobreado, né? Ela é igual isso aqui, é alumínio, não é? É, depende do modelo, né? Tem uns modelos que é de alumínio e tem uns que é cobreado. Aí ele serve pra passar a... Pra ficar com a mesma tensão, entendeu? Sim, sim, sim. Pra não dar estática, sim. Tá. Mas, teria sentido? Tem serventia? Na real, não tem. Aí eu entendo o motivo disso, porque isso aqui é removível. Então, pra ter, pra igualar, certo? É igual, tipo, o pH da água, tá ligado? É tipo isso que a gente tá falando aqui. Não sei como é mais fácil explicar desse jeito, mas seria a mesma coisa, certo? Então, isso aqui, não tem, não tem, não tem, não tem. E outra, né? Por que que ela é assim? O Renato deu a explicação aqui agora. Beleza, eu concordo com ele e faz sentido também. Mas, precisava ser uma chapa assim? Por que que ela é desse jeito? Com o tipo molo, tá vendo aqui o relevo que ela tem? Ó, no seu perfeito estado. Olha aqui, ó, tem um relevo. Precisava ser desse jeito? Porque aí, justamente, é um plástico que prende ela. Vou mostrar pra vocês. E a pressão que a tampa causa, que ela fica assim, né? Quando tá com a tampa, ó, ela tá mostrando assim, né? Vamos ver. Pressionei, ó. Ela baixa, tá? Ou seja, o plástico não aguenta, quebra e ela cai. Tá? O rebite cai. Então, assim, não poderia ser uma coisa pra igualar melhor? Melhor desenvolvida? Sabe? Não poderia ser isso aí? Eu, lógico, poderia. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é um erro tremendo, tá? Olha aí. Tá quase caindo. Vou desmontar ele aqui pra já limpar e mostrar isso pra vocês. Olha só. Antes de mostrar aqui a parte principal, foi limpo já, né? Já tá limpinho. E mesmo assim, a gente passou uma limpeza pra ele. Porque ele tá desligando. Então, antes de mais nada, tem que desmontar e limpar. Independente se já está limpo ou não. E outra, a gente vai gastar tempo fazendo uma limpeza. E falar, cara, resolvemos aqui uma limpeza. E o cara falar assim, não, não quero. Então, pode deixar. Então, é óbvio que a gente conseguiu a aprovação primeiro. Certo? Vamos ver. Talvez pode ser a pasta térmica que é ruim. Não sei. É cinza. Tá ótimo já. Já é um bom começo. Mas pode ser que tenham feito alguma coisa errada. Tinha reboco, né? Dá pra ver claramente aqui. E aqui eu quero mostrar a chapinha. Engraçado, né? Foi desmontado. Mostra que certamente foi algum amador. Alguma assistência amadora aí, né? Ou então que não tem muito conhecimento. É a chapinha, ó. Tá quebrada aqui, tá vendo? Esse aqui tá quebrado. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui tá quebrado. Aí, esse aqui ainda tá bom. Mas, ó, já tá frouxo. E esse aqui é o que tá mais firminho, né? Também. Tá frouxo não, né? Desce mesmo. Tá? Isso aqui a gente tira, viu, galera? Isso aqui, ó. A gente vai isso aqui, ó. E tira. Você, assistência aí, ó. Que fez isso aqui. Fez essa limpeza. Esqueceu tirar isso aqui? Tira, gente. Tira isso aqui. Isso aqui não vai mudar em nada. A não ser aumentar o risco de você perder o seu equipamento. Certo? Vamos lá. Tira isso aqui. Não será pra porcaria nenhuma. Beleza? Essa aqui ainda pode deixar. Por quê? Porque essa aqui é inverso, né? A pressão da placa aqui. E o Renato tem razão. Realmente aqui, ó. Eu falei, Renato, tem nada aqui. Não sei o que não. Aí ele falou, não, aqui, ó. Média e multímetro. Aqui tem... Tá em curto circuito, né? Então, ou seja, ela tem uma... Ela tá toda integrada, certo? Aí faz com que o contato... Renato, mas não vai dar contato, cara. Sabe por quê? Aliás, tem chance de dar contato. Sabe por quê? Por esse aspecto? Porque aqui... Eu já tirei, né? Mas aqui no vídeo eu gravei. Elas não ficam presas. Elas ficam até frouxas. Então, tipo assim... Não, tá frouxa quando é que tá velha, né? Não, não. Mas pensando bem, ela tá frouxa também porque tá sem a tampa, né? Porque quando coloca a tampa, ele pressiona. É, não. Então vai dar contato, sim. Certo? Eu tirei. Aqui, ó. Você vê que a... A isolação negativa da banda... Uhum, sim. É junto. Vai até aqui, né? Que é os pinos aqui. Exatamente. É isso aí. E aí pra você ver, né? Foi limpo. Certamente alguma assistência. E já vou deixar o recado aí, né? As assistências aí, né? Eu tô pensando... Sabe o que eu tô pensando? Sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando em criar um selo de assistência vagabunda. Ou então, selo de assistência que a GTEC aprova. Porque já que eu não entendo nada, né? Obviamente, né? Já tem um pessoal me atacando aí, né? Assim, tá feio o negócio, né? Ataque, ameaça, né? Isso tudo tá rolando até no meu segundo canal. Quem quiser saber, vai no segundo canal. Não é aqui, não. Porque aqui eu tô fugindo das tretas. Então, eu vou criar um selo onde só assistência que tem o meu aval que é confiável. O resto, nada presta. Estou sentindo uma treta. Os caras não querem mexer comigo? Não querem me provocar? Ah, ó. Eu tô fazendo um outro vídeo paralelo a esse, tá? Porque o meu objetivo hoje é... Esse aqui falta mais dois equipamentos pra hoje ainda. Tá vendo a listinha ali? Eu não consigo dar zoom pra essa câmera, tá? Eu já fiz, acho que quatro, cinco equipamentos. Por que que eu não tenho tempo? Por que que eu não respondo em WhatsApp? Demoro a responder, aliás. Respondo geralmente à noite. A não ser que seja coisa do trabalho. No trabalho eu respondo na hora, mas... Pergunta, coisa... Do meu trabalho, né? Não trabalho dos outros. Instagram eu não respondo. Comentário também é impossível responder. Porque eu estou trabalhando. Sabe por que eu não tô em grupo falando mal dos outros? Porque eu estou trabalhando. Vocês entenderam? Sabe por que eu não tô em grupo punhetando análise? Sim, é um termo. Talvez eu até entre num vídeo. Vocês querem saber sobre punhetar de análise? Sabe? As pessoas que têm doença, problema e a vida é só analisar as coisas. Trabalhar não? Então. É mais ou menos o que aconteceu lá no grupo lá que eu tô tendo a treta, né? Que rolou a tretinha. Então, eu tô pensando seriamente, já que os caras querem me atacar, querem falar não sei o quê. Porque a AGTEC, de certa forma, tem credibilidade, né? Tem, eu não vou roubar nada, eu vou entregar, eu vou limpar isso aqui, entregar pro cliente. Bonitinho. Vou dar, tá limpo, vou deixar de jeito aqui. Não, vamos tirar essa pasta térmica. Colocar a GD900, que certamente é melhor do que essa aqui. Vou fazer bonitinho. Então, uma coisa é certa, né? A AGTEC, pelo menos questão de transparência, honestidade, isso aqui não tem o que falar. Agora, tem uns caras que não trabalham, estão sem serviço e ficam falando as coisas. Eu tô pensando em criar, já que é pra segregar, vamos segregar bonito, direito, certo? Vamos colocar um selo onde, onde eu faço, ô, esse cara aí é de confiança. Vamos criar um selinho assim? E quem não for, né? Aí, cabe a você levar lá e até pra avaliar, né? Leva pra esses caras aí e avalia. Pô, é bom ou não é? O que vocês acham, né? Isso é um bom, não quer mexer comigo? Não quer falar, não sei o quê, CSM Deus, não sei o quê. Renato, acabou de me corrigir aqui, ó. Eu te mandei embora, Renato, depois você me corrigir? Não. Então, obrigado, inclusive, Renato, por ter me ensinado isso aqui. Obrigado, deu uma aula aqui. Obrigado, eu tenho a humildade de reconhecer, certo? Ah, que eu sou CM Deus, sei o quê. Então, cram um selinho, né? Quem sabe aí, né? Vem um selo agora, né? De GTEC aí, ó só. As assistências que eu recomendo. O resto, corre, filhão. Corre que é malandro, que é vagabundo, que é sem vergonha. Pensou? Isso é top, hein? Deixa eu terminar isso aqui. São 3h30, 10h da tarde. Tem mais dois pra fazer. Tem três, né? Esse aqui e mais dois ainda. Olha aí, galera. Achei o problema, ó. Como eu falei, já foi limpo. Pasta térmica seria toda a diferença? Pode influenciar, mas não tudo, né? Eu tirei a chapinha, tá? Já limpei ele. Como eu disse, já estava até limpo. Mas, olha só o problema aqui, ó. Aí, como é que funciona, né? Aí não tem jeito, ó. Aí não dá pressão. E, ah, de tudo, mas é GPU. Né? E está esquentando o processador. Pô, é o mesmo dissipador, né, gente? Se esquenta aqui, vai esquentar aqui. O final ali não consegue resfriar o suficiente. Certo? Fui parafusar e o negócio saltou para fora. Então, certamente, já devia estar um pouco frouxo, tá? Porque isso... É até comum acontecer isso aqui. Eu vou checar isso aqui também. Esse outro aqui, do processador, não é o problema. Por quê? Aqui embaixo, tá vendo? Ele não é soldado. Isso que acontece bastante, tá? Esse modelo aqui. Modelos da Sony também, que tem isso aqui. Positivo também, tá vendo? É uma solda. E a solda, simplesmente, cedeu, né? Solda fria. Cracker, né? Micro fissuras aí. A junção de todas fizeram isso aí acontecer. Certo? Então, eu vou soldar essa igual. Vou tirar de novo o dissipador. Já tinha que colocar pasta térmica, enfim. Mas, vou tirar agora o dissipador. Vou soldar aqui já. Liga o... Pra mim... Esse aí, o... Marcelo, obrigado. Mas, eu vou soldar ele aqui e já volto com ele soldado e... Acho que parcialmente montado. Olha. Fazendo o trabalho que a Adel não faz direito, né? Corrigindo as cagadas da Adel. Colocando stand de verdade. Agora sim, olha o tanto. Pessoal, eu tô zoando, tá? Óbvio que... Que... Eles colocam pouco, mas todo fabricante faz isso aí. Eles colocam o mínimo do mínimo do mínimo. Porque é uma produção gigantesca. Os caras têm que economizar. E eles não calculam isso aqui, né? Não sei lá. Não calculam a condição. Mas, tá vendo que eu soldei todos os cantos agora? Aí, agora sim, tá soldado. E o outro eu reforcei, tá? Não aqui. Mas, aqui no canto. Um pouco. E aqui, ó. Uma bolota gigante. Isso aqui não sai mais nunca na vida. Ré. Aí. Certo? Então, eu vou limpar. Ainda tá um pouquinho sujo, né? Certo? E a pasta térmica também, né? Tinha trocado já. Mantém. Tá vendo aqui, ó. Que cobriu toda a área. A GPU totalmente coberta. E tá suja aqui dos... Dos resíduos, né? Agora que eu vi também. Vou limpar isso aqui de novo. Colocar de novo a pasta térmica aqui. Mas, enfim. Agora sim. Vamos montar ele. E vamos ver se vai ligar e funcionar e começar os testes. Já viram a assistência sumir parafuso? Sumir não, né? Esquecer parafuso? Então. Isso aí é o que mais tem. Na placa tá faltando parafuso. E embaixo do teclado também tá faltando parafuso. E os parafusos que eu desmontei estavam todos aqui, né? Usei todos. Estão aqui. Sobrou só um. Que não é o certo. Que é do teclado. Que ele é mais fino e um pouquinho. São dois. Tá vendo? O teclado tava solto. Só com as travas. Ele tem trava também. Tava só com as travas. E os parafusos aqui... É. Só os dois. Tá faltando. Tá faltando... Na verdade, teria que ter mais dois aqui, né? Tem só um. Um porque que era o da placa-mãe. Certo? Da placa-mãe não tinha. Esse aqui eu vou colocar aqui. O cara não... O cliente não mandou o HD. Então eu vou colocar ele aqui. E não tinha parafuso aqui, certo? Não tinha também. Esse aqui tava solto aqui dentro. Tava soltinho. O cliente deve ter deixado o parafuso lá. Como esse aqui é igual... Dessa parte, eu vou colocar. Eu vou achar agora do teclado pra prender o teclado. Certo? Então agora sim. Vamos até ligar ele aqui antes já. Vamos ver como é que vai... Se ele vai ligar, né? Assim não. Ao contrário, cara. Deixa eu tirar isso aqui. Vou ter que colocar um HD meu. Um SSD. Porque o cliente já mandou o HD. Não sei se tem bateria. Não tem bateria, não. Não tem não. Deixa eu pegar o carregador aqui. Não tem carga na bateria, né? Vou pegar o carregador. Vou colocar o SSD que o Marcelo me deu aqui. E vamos testar a temperatura. Olha aí. Depois de limpo, né? Começamos os testes agora. Ainda vai de um tempo, mas eu já vou finalizar o vídeo. Temperatura máxima, 67 graus Celsius. Na CPU, na GPU, na GPU, 50, 64 graus Celsius, tá? Aliás, essa aqui é a GPU do processador, né? Pera aí. Vou ver aqui, ó. A GPU. Agora sim, ó. Menos ainda, né? 58 graus Celsius, tá? Vou fazer mais alguns testes ainda, mas não tem dúvida nenhuma que agora resolveu o problema. Os parafus já estão aqui. Que eu vou colocar no teclado. Já está preso aqui. Ele está desmontado ainda, tá sem essa tampa, porque está com o nosso SSD. Depois eu vou ter que colocar o SSD do... A carcaça, né? Do SSD, ou do HD do cliente. E as chapinhas. Lixo, velho. Xibunga. Eu entrego para o cliente aí para ele guardar. E lembrar da GTEC eternamente, porque o notebook dele não queimou por causa disso aqui. Certo? E é isso, né? Finalizamos esse vídeo aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, deixa o like, que ajuda demais da conta. E, mais uma vez, né? O que vocês acham de um selinho? Eu estou zoando, gente. Mas é bom, né? É bom dar aquela cutucada. Eu estou aqui trabalhando, esse cara está enchendo o saco. Quer tretar comigo? Vamos tretar, então. Vamos tretar. Vamos lá, velho. Quem sabe? Não é um selinho aí. GTEC, ok. O que não é tudo sem vergonha aí, né? Não é? Não é? Não é verdade? Renato caindo aqui. Jogando as ideias aí no ar. Está vindo o sistema da GTEC, o sistema próprio da GTEC, onde eu posso muito bem passar uma consultoria para assistência. Aí só as assistências que eu prestar consultoria, que emite esse selo, que eu vou estar dentro da empresa, eu vou entender como é que é. E aí, né? Será que esse concorrente frustrado aí, vamos fazer o que agora? Agora começam os ataques mesmo, né? Ixi, pode esperar. Isso aí, pessoal. Valeu, um próximo vídeo aí, parado e zoeira. Tem mais dois ainda hoje. Eu tenho duas horas e dez minutos para esses dois. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto